Música Abertura Vamos lá Adivar Bic делando Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor e meu Posso chorar sem vocês Mas não há pado Não há pago Não há pago Sigo sem ele perder Não tá aqui, não pare de enterrar A chuteira que é se perde as costas A peridida, a viraleza é verde Não tá na bola, meu Deus Só no papel é uma partida de futebol No meio do pé é um lugar dos traques Que vão levando o time todo pro pack O seu avante o mais importante É o chante é uma partida de futebol Não tá aqui, não tá aqui É o chuteira que é uma partida de futebol É o chuteira que é uma partida de futebol No meio do pé é um lugar dos traques Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui E a bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol No meio do pé é um lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O seu avante o mais importante É o chuteira que é uma partida de futebol A bola na rede de futebol É o chuteira que é uma partida de futebol É o chuteira que dá a vida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal